Olá, bitch! Meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber... Namastê! Bom, nesse vídeo eu vou estar comentando sobre uma pergunta que muita gente tem me feito. Vale a pena ser youtuber? Primeiro, eu queria te falar sobre esse nome, YouTube. Você sabe o que isso significa? Não! Olha, no começo eu passei por muita dificuldade tentando entender esse nome, porque YouTube pra mim não fazia maior sentido, ou melhor, não fazia o menor sentido, maior, menor... Enfim, não fazia sentido. Até que conversando com um australiano, ele me explicou o sentido dessa palavra. You significa você e tube significa tubo, que é o tubo da televisão. Então YouTube seria um verbo, uma forma de conjugar, do tipo você produz vídeo, você filma, você grava, você edita, você põe vídeo no YouTube. Legal esse conceito, né? Mas além de ser um youtuber, eu também sou um criador para o Vimeo, então os meus vídeos entram nos dois canais, youtube.com e vimeo.com. Então se você quiser dar uma olhada, você já sabe. www.youtube.com slash, quer dizer, barra Emerson Martins TV ou www.vimeo.com barra Emerson Martins TV Ali você encontra todos os meus vídeos e eu espero que você goste. Mas tem gente que odeia, viu? Bom, então respondendo a pergunta se vale a pena ser um youtuber, depende. Eu diria que é uma coisa tipo 50-50, 50%, 50%. Por quê? Eu não posso negar que desde que eu comecei a produzir vídeos para o YouTube, um monte de coisa mudou. Vou pensar no lado positivo. Primeira coisa, eu comecei a me socializar com pessoas que eu não tinha ideia que eu iria conhecer e que eu iria gostar tanto. Gente do mundo todo. O YouTube me aproximou de pessoas muito fantásticas, muito maravilhosas, com ideias totalmente diferentes da minha. Mas isso é muito legal, porque faz com que você conhecendo pessoas diferentes, de realidades totalmente diferentes, de histórias completamente nada a ver com a sua, você abra ainda mais a sua cabeça. É uma forma de viajar sem sair do lugar. Bom, como todo mundo sabe, eu moro na Austrália, vim para cá para fazer intercâmbio, depois a minha vida foi mudando e agora eu já sou um residente permanente aqui. Então, claro que eu tenho uma visão um pouco mais, eu não vou dizer privilegiada, mas um pouco mais aberta, porque você acaba vivenciando uma cultura diferente e você acaba aprendendo mais. Isso é fato. Mas se você não tem condições de fazer isso, o fato de poder usar a internet faz com que você cresça, faz com que você conheça coisas diferentes. E cada vez que você conhece algo diferente, mais dúvidas você tem, mais você aprende, porque quanto mais dúvida, mais você pesquisa. E quanto mais você pesquisa, mais você quer saber. Então, é um círculo que nunca se fecha e que vai crescendo, 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 crescendo. Enfim, que te torna uma pessoa muito mais interessante. Aí, voltando para o YouTube. No YouTube, como você conhece gente de tudo quanto é canto desse mundão de meu Deus, você acaba vendo formas diferentes de pensar, de raciocinar, de falar, enfim. De enxergar a vida. E foi isso que aconteceu comigo. Do lado social, eu conheci pessoas muito interessantes, pessoas que valem a pena, pessoas que hoje são grandes amigas e que fazem toda a diferença. Eu me lembro de uma vez, quando eu voltei para São Paulo, eu encontrei uma grande amiga, Marcinha Assis. E foi muito engraçado, porque eu falei para ela, que coisa louca, eu estou te vendo, eu estou te abraçando. Porque até então, nós somos grandes amigos, mas a gente sempre foi amigo virtual. E sabe o que ela me falou? Emerson, isso para mim já é muito natural. Eu já não consigo mais enxergar uma amizade como uma amizade daquela que você vê a pessoa o tempo todo, que seja na sua frente, ou uma amizade onde uma tela de um computador te separa, ou uma tela de TV te separa. Porque a partir do momento que você tem contato com aquela pessoa, e que você aprende a gostar dela, a conhecê-la um pouco mais, isso já é amizade. E não é que ela tinha razão? Então, eu a partir desse comentário, eu mudei a minha forma de encarar os meus amigos virtuais. Porque eles são meus amigos, e ponto final. Além disso, um ponto muito positivo do YouTube, você acaba conhecendo lugares diferentes o tempo todo. As pessoas te levam para viajar, as pessoas te levam para participar da sua vida. E gente, isso não tem preço, isso é de graça. Então, pensando nesse ponto de vista, ser um YouTuber vale demais a pena sim. E mais do que isso, eu adoro produzir vídeos. Esse é um hobby. Adoro escrever roteiros, adoro pesquisar coisas na internet, para estar mostrando para vocês. Adoro esse contato quando as pessoas me mandam ideias. Gosto de imagem, gravar. Depois, adoro editar, trocar todas essas informações com a minha equipe, esse pessoal que está atrás do EMVB. EMVB é o nome desse vlog, tá? Emerson Martins Video Blog. Então, você vai me ver falando isso o tempo todo. EMVB. Claro que com tudo isso, vale demais a pena ser um YouTuber. Vale demais a pena. Mas, não vamos ser radicais. É o 50%. Por que 50%? Porque também tem o lado inconveniente. Tem aquele lado de você ter que lidar com pessoas que têm prazer em te agredir por nada. Pessoas que nem te conhecem e que perdem seu tempo escrevendo coisas feias para você. Coisas feias porque eu estou sendo bonitinho, tá? Que escrevem merda para você. Essa é a grande realidade. Mas, o mundo não é perfeito, né? Tem muita gente porcaria nesse mundo. Então, mas o que acontece é que você acaba vendo que tem muito valentão de plantão no mundo da internet. Porque, sabe o que acontece? Na vida real, eu acho que seria quase impossível, não é a palavra, mas é muito difícil uma pessoa, mesmo que ela não goste de você, te parar no seu ambiente de trabalho e falar Olha, eu não gosto de você, acho você idiota, a forma como você pensa é completamente imbecil. Então, as pessoas não agem desse jeito. Se a pessoa agir desse jeito o tempo todo, ela vai ser demitida, ela vai ser meio que separada do grupo. Então, as pessoas, no convívio, assim, face to face, elas têm que aprender a lidar de uma forma educada, de uma forma polida. Então, tem que se usar de política para lidar com o ser humano no dia a dia. E isso não existe na internet. As pessoas te atacam do nada, sem motivo. Elas escrevem coisas muito absurdas, elas te ofendem, sem ter porquê. Isso sem falar naquelas pessoas que não têm ideia do trabalho que dá a produzir um vídeo. Você mal coloca um vídeo no YouTube, você acabou de upar. O vídeo está lá, não tem nem um minuto e já tem um negativo. Aí eu penso, como é que pode ter um negativo se a pessoa nem conseguiu assistir o seu vídeo inteiro? Vamos falar a verdade, isso é perseguição, né? Comigo, até que não está acontecendo muito. Mas eu tenho amigos que são super perseguidos. Do nada, as pessoas negativam, as pessoas mandam recados idiotas, as pessoas ofendem. Aí fica a pergunta, pra que tudo isso? Pra que ofender o outro de forma gratuita? O que é que você ganha fazendo isso? O que? O que, me diz? Bom, mas tirando os imbecis de plantão, os valentões de plantão... Agora eu penso, se você quer dar um negativo pra um vídeo e você não tem ideia do trabalho que isso deu, talvez você até não concorde com a ideia daquela pessoa. Pode acontecer sim, de uma forma coerente, você não gostar daquele vídeo. O que eu faço quando eu não gosto? Porque eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Eu não perco meu tempo. Eu não gostei, eu já acho que é idiota. Eu simplesmente desligo daquele canal. Eu simplesmente aperto o stop e vou pra outro canal. Não vou ser hipócrita, vou falar a verdade. Já assisti alguns canais, principalmente de pessoas fanáticas, religiosas, dizendo muita merda. Mesmo. E aí eu perdi a paciência sim. Hoje eu me arrependo profundamente, porque eu acho que eu gastei minha lábia, gastei meu tempo fazendo isso. Ah, teve outra coisa que aconteceu comigo também há muito tempo. Um dos meus vídeos preferidos, que foi logo quando eu comecei a produzir conteúdo pro YouTube, pro Vimeo, eu falava da família Restart. E nesse vídeo tem duas figuras que eu adoro. Essas figuras são maravilhosas. Um é um menino que é maluco pelo grupo Restart e ele defende mesmo a família Restart com toda a força do mundo. E no final eu coloquei o outro lado da balança. Uma menina que não conseguiu assistir o show deles, não sei porquê, e ela odeia esse grupo. Aliás, esses dois são as estrelas desse vídeo. Eles são maravilhosos. E aí uma pessoa que estava assistindo esse vídeo também não gostou do conteúdo do vídeo. Eu acho que esse rapaz se sentiu ofendido pela forma como o menino do vídeo chorava, esbravejava, ficava bravo mesmo com tudo que estava acontecendo com a família Restart. E ele não comentou no meu vídeo. Ele simplesmente fez um vídeo resposta. Mas ele nem se deu o trabalho de endereçar esse vídeo pra mim. Eu descobri por acaso, porque uma amiga minha estava assistindo esse vídeo e falou Nossa, Emerson, eu procurei seu nome, Emerson Martins, e eu achei esse vídeo. Um cara te chamando de viado pra baixo, de escroto, de imbecil. Mas o cara descia a lenha mesmo. Eu fui assistir o vídeo. Era notório. Era claro que esse moleque que fez o vídeo resposta não estava falando de mim. Ele estava falando do menino em questão. Só que ele confundiu as bolas. Ele chamava o menino em questão de Emerson Martins. Eu, muito idiota, porque eu tinha acabado de entrar nesse negócio de YouTube e Vimeo, e eu peguei aquilo de uma forma tão negativa, eu fiquei tão louco, que eu mandei um recado pro menino. Falei, olha, se você não tirar esse vídeo do ar, eu vou entrar em contato com os meus advogados, eu vou te processar, eu vou fazer acontecer. E o menino era até bastante inteligente. Ele era bastante humilde, mas ele era bastante inteligente. E ele me mandou um recado. Tá, fala com os seus advogados. Essa é simplesmente a minha forma de se expressar. Eu não gosto mesmo de você. Mas ele percebeu que ele tinha feito coisa errada. Porque ele estava falando do menino usando o meu nome. Aí eu pensei, eu não tenho direito de fazer isso, né? Por mais que esse menino esteja errado, por mais que ele esteja falando uma coisa absurda, que esse menino devia apanhar se estivesse na rua, eu acho que as pessoas têm o direito de falar o que quiser. A gente não pode censurar. Porém, eu acho que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, você tem que estar preparado sim, para uma pessoa te atacar, para uma pessoa te processar, enfim. Toda ação gera uma reação. Mas eu, como sendo um profissional de comunicação, não tenho direito de fazer isso, não tenho direito de calar a pessoa. Se a pessoa não gosta, ela quer falar mal de mim, quer falar, me chamar de viado, ir para baixo e coisa e vai, vou fazer o quê? Deixa ela fazer isso, é a opinião dela. O importante é aprender a lidar com essas diferenças. E você sabe que depois desse vídeo, muita coisa mudou na minha cabeça? Depois desse vídeo, eu abri e comecei a perceber que a gente tem o direito de fazer o que quiser, aqui nesses canais. Quando eu falo fazer o que quiser, é fazer coisas sem a pretensão de ofender os outros de forma gratuita. Eu não vou dizer que você não vai ofender o outro com as suas ideias, porque pode acontecer, as pessoas são diferentes, tem crenças diferentes, tem cores diferentes, tem intudes diferentes. Mas se você ofende uma pessoa, ou se você faz alguma coisa sem a intenção, aí eu acho que você até merece perdão. O problema é aquela pessoa que te ofende de forma gratuita pelo simples prazer de ofender. Aí sim. Então esse é o lado negativo do YouTube. Lado negativo do YouTube, lado negativo de qualquer mídia social. Mas, no balanço das horas, na minha opinião, vale a pena sim. Porque se não fosse essa ferramenta, a gente jamais estaria trocando laços de amizade, a gente jamais estaria conhecendo coisas novas. Então, acho que vale a pena. Mas, claro que tem muito o que melhorar. Então é isso, bitch. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.